Sabia que dessa vez você viria, só achei abusado você chegar tão atrasada, então eu me vinguei, pedindo esse vinho super caro, que você vai pagar, claro, porque você sabe que nós estamos quebrados. Eu quero as minhas máquinas de volta. Suas. Que é do meu marido é meu. Não tenho como. Puxa. Juiz com mulher de bichero, foto no jornal. Eu quero que é meu, entende? As máquinas não têm mais importância. Era só para o coreano falar. Não tem mais coreano. Mas eles não vão desistir de achar o corpo do sírio. Eles vão apertar seu irmão, seu marido. Eles vão ter que sumir. Rápido. E aí o senhor. E aí, o senhor. Não adianta. Um bom.